Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso webinar. O objetivo desse webinar é a gente discutir a audiência pública número 1 de 2019, que foi aberta recentemente pela ANEL, cujo prazo de contribuições vai até o dia 19 de abril. Então, essa audiência pública foi precedida de uma consulta pública realizada no ano de 2018, a consulta pública número 10, a realização de um seminário internacional nos dias 20 e 21 de junho do ano passado. E agora nós abrimos essa primeira fase dessa audiência, que hoje nós teremos uma sessão para discutir a planilha que está no âmbito da audiência pública. Teremos três sessões presenciais ainda, além dessa que a gente está realizando hoje via internet. Uma no dia 21 de fevereiro aqui em Brasília, outra dia 14 de março em São Paulo e outra no dia 11 de abril em Fortaleza, no Ceará. O objetivo é, como eu disse, a gente tentar esclarecer todas as dúvidas sobre a metodologia de cálculo adotada na análise de impacto regulatório que está em vigor. Eu agradeço a participação de todos, espero que a gente possa esclarecer o maior número de dúvidas possíveis e receber as melhores contribuições no sentido de aperfeiçoar a proposta de trabalho que está em andamento pela ANEL, que depois será consolidada numa segunda fase, que será aberta à audiência pública logo em seguida para a contribuição da sociedade. Eu agradeço a participação de todos e vou passar para o Daniel Vieira e a Lívia, que vão fazer a apresentação inicial. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Eu e a Lívia Raji vamos fazer uma primeira apresentação de como é a planilha, como os cálculos foram feitos. O intuito aqui é mostrar para a sociedade como a ANEL fez cada passo dos cálculos para permitir que a gente receba contribuições que façam com que a audiência seja bastante rica. E aí, depois da apresentação, o Davi Rabelo e a Diane Mello vão fazer a mediação técnica para a seleção das perguntas, para a gente responder essas perguntas na medida do possível, e a Bianca Tinoco vai fazer a mediação de comunicação. Tá bom? Então, vamos lá. A gente trouxe aqui uma pequena apresentação para guiar essa nossa conversa. E aí, para quem ainda não teve acesso nas planilhas, a gente só vai mostrar aqui rapidamente como a gente pode fazer para acessar essas planilhas lá na internet. Então, basta acessar o site da ANEL, que está aí na tela. A gente clica lá na parte de participação pública. E aí, clica em audiências públicas. Essa audiência da geração distribuída é a audiência número 001 de 2019. Então, quando você entrar lá na página da audiência pública, que é essa que está aí na tela, você clica lá na audiência 001 e vai abrir essa telinha aí. Tem uma série de documentos, tem muita coisa interessante aí para ser analisada. E aí, lá embaixo, a gente queria chamar a atenção para o relatório de análise de impacto regulatório, que é o relatório que explica como essas contas foram feitas, quais foram as premissas utilizadas. E aí, depois, tem três arquivos. Esses três arquivos são das planilhas. O primeiro é da microgeração distribuída local, sem macro. A gente preparou esse arquivo, que é um arquivo que não permite que a gente faça todos os cálculos, mas é um arquivo um pouco mais didático, que a gente pode utilizar para mostrar como cada parte dos cálculos foi feita. Depois, tem um outro arquivo, que é o da microgeração distribuída local. Esse outro com macro. E aí, ele já tem um programinha que permite que os cálculos sejam feitos com várias variáveis diferentes. E a Lívia vai explicar direitinho como funciona esse programinha com os cálculos. E aí, depois, tem uma outra planilha para mini geração distribuída remota, evidentemente, também com macro. Das alternativas que a gente avaliou, só para fazer uma breve recapitulação, a gente tem seis alternativas. A primeira é manter do jeito que está. Do jeito que está, que é o que a gente chamou de alternativa zero, significaria que toda a energia gerada e injetada pelo micro ou mini gerador na rede fosse valorada pela tarifa cheia, do jeito que é hoje. Ou seja, se o consumidor consumiu R$ 500 e gerou R$ 300, ele vai pagar por R$ 200, que é a diferença. Ou seja, todos os R$ 300 que ele injetou na rede são valorados por algo como se fosse a tarifa contendo todas as componentes. E aí, a alternativa um que a gente propõe é que a parte de TUS de fio B, que é a parte da tarifa responsável por cobrir os custos de distribuição, não entre nessa conta. Ou seja, nesse exemplo que a gente acabou de dar, de um consumidor consumir R$ 500 e injetar R$ 300, ele pagaria por R$ 200, que é a diferença entre os R$ 500 e os R$ 300, a tarifa quase toda, exceto a última componente, que é a TUS de fio B. Então, seria R$ 200 vezes todas essas componentes que estão marcadas aí. E a parte de distribuição ele pagaria por todos os R$ 500 que ele absorveu da rede. E aí, a gente tem algumas outras alternativas que vão variando de acordo com as componentes da tarifa. Alternativa 2, 3, 4 e 5. Se alguém tiver dúvida, quiser analisar melhor como essas alternativas se comportam e o que significa cada uma delas, pode olhar o relatório da análise de impacto regulatório ou a nota técnica de abertura da consulta pública que foi feita no meio do ano passado, de 2018. Que lá a gente tem esses cálculos, essas alternativas muito bem explicadas. E aí, a ideia é que para cada uma dessas alternativas a gente faça o seguinte processo. Primeiro, a gente pega para essa alternativa, calcula qual que seria o impacto dela em quem decide por instalar uma micro ou mini geração distribuída. Ou seja, qual vai ser o impacto dessa alternativa no tempo de retorno do investimento de micro ou de mini geração distribuída, no payback do cara que resolve investir e gerar a própria energia. Então, a gente calcula o impacto dessa alternativa, da 0, da 1, da 2 e da 5, no payback, no investimento em geração distribuída. E com base nisso, a gente consegue projetar quantas pessoas vão instalar geração distribuída. Porque quanto menor o tempo de retorno, mais atrativo é o investimento, mais gente vai instalar. E aí a gente calcula essa projeção utilizando um modelo, que é o modelo de BES, que foi utilizado pela empresa de pesquisa energética já algumas vezes. E aí, sabendo quantas pessoas vão instalar geração própria, a gente consegue calcular, determinar ou estimar a energia que é gerada e, portanto, calcular os impactos dessa geração. Esse é o procedimento. E como que esse procedimento está sendo realizado lá na planilha? Aqui a gente trouxe uma figurinha só para mostrar as abas da planilha da micro geração local sem macro, porque a sem macro está um pouquinho mais simples para ser entendida, para que a gente possa analisar como esse processo é feito na planilha. Depois, a Lívia vai explicar a com macro, que aí permite que a gente faça cálculos bem mais elaborados. Mas a ideia é, nessa planilha sem macro, a gente tem uma primeira aba, que é de dados e resultados, onde a gente colocou bem à vista todas as premissas que a gente utilizou, os valores que a gente utiliza como dados de entrada, para calcular tudo isso daqui e chegar lá nos impactos. de maneira que a sociedade possa avaliar todas as premissas, modificar, sugerir valores diferentes daqueles que a gente propôs lá. Claro que sempre embasados. Depois a gente tem uma planilha, uma aba com dados fixos, que são dados de tarifa, irradiação, impostos, que são utilizados para fazer todos esses cálculos. E aí a gente tem uma aba para calcular o payback, depois uma outra aba para calcular a projeção, e aí uma aba para calcular o impacto de cada uma das alternativas. E aí esse impacto é... Boa tarde, pessoal. A gente teve um probleminha técnico aqui, não foi falta de energia, mas a gente já conseguiu solucionar e vai retomar agora a apresentação. A gente tinha parado, até onde deu problema, na descrição das alternativas do sistema de compensação. Então a gente já tinha dito como era a alternativa zero, e aí mostramos que a alternativa 1 é um pouquinho diferente, e na alternativa 1, naquele exemplo que a gente estava comentando, que o consumidor consumiu, absorveu da rede 500 kWh, e injetou 300, ele vai pagar... Sobre os 500 kWh que ele absorveu da rede, ele vai pagar a parte relativa à distribuição, que é essa tuas de fio B. E todas as outras componentes seriam pagas somente sobre os 200 kWh, que é a diferença entre o consumo e a injeção. A mesma forma de analisar vale para a alternativa seguinte, que é para a alternativa 2, mas aí a gente excluiria da conta a parte relativa à distribuição, que é a tuas de fio B, e a parte relativa à transmissão, que é a tuas de fio A. E assim sucessivamente. A gente tem seis alternativas. Aí tem a alternativa 3, 4 e 5, de acordo com essa figurinha. Quem tiver mais alguma dúvida com relação a essas alternativas, pode olhar o relatório de análise de impacto regulatório e a nota técnica de abertura da consulta pública que teve no meio do ano passado sobre esse tema. Então, para cada uma dessas alternativas, o que a gente faz é o seguinte, a gente analisa, primeiro, qual seria o impacto dessa alternativa, da zero, da um, da dois, até a cinco, primeiramente em quem decide por instalar essa geração distribuída. Ou seja, qual é o impacto dessa alternativa no payback de quem instala uma micro ou mini geração, no tempo de retorno de quem instala essa micro ou mini geração. Isso por quê? Porque quanto menor for esse tempo de retorno, mais gente vai instalar. Então, a gente precisa saber qual é esse impacto da alternativa no payback para que a gente possa projetar, estimar quantas pessoas devem ter geração própria, produzir sua própria energia no futuro. E aí, com base nessa projeção, a gente consegue estimar a energia que vai ser gerada, de acordo com a irradiação e com uma série de outros critérios, e aí calcular os impactos dessa geração distribuída, tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos. Então, o processo é basicamente esse, a gente, para cada uma das alternativas, calcula o impacto em quem decide por gerar a própria energia, na micro e mini geração, depois calcula a projeção, de acordo com um modelo que se chama o modelo de BES, que é um modelo que foi utilizado já pela EPE algumas vezes, a gente usou o mesmo modelo do planejador, e aí depois calcula quais são os impactos dessa geração, de acordo com quantas pessoas instalaram. Para fazer esses cálculos, a gente fez aquelas planilhas que a gente mostrou no início da nossa conversa. E aqui a gente trouxe quais são as abas da planilha de geração distribuída local sem macro. Isso porque a local sem macro está um pouquinho mais didática, permite que a gente veja passo a passo como a gente faz esses cálculos. Evidentemente que além dessas sem macro, vocês têm a com macro que permite que vocês vejam isso tudo e façam uma série de modificações nos paramentos utilizados. Então a planilha tem essas abas aqui. A primeira aba é uma aba de dados e resultados, a gente vai passar logo em seguida em cada uma dessas abas. Então agora eu só vou mostrar rapidamente o que cada uma tem e a relação dessas abas com o processo que a gente tem. Então a primeira aba é uma aba que já mostra de cara os dados, as premissas que a gente utilizou para fazer as contas, e permite que o interessado vá lá e modifique aquelas premissas para valores que ele acha que sejam mais apropriados e já veja de cara também os resultados quando ele faz aquela modificação. A ideia é justamente essa, de dar transparência para a sociedade para que as pessoas possam modificar os dados de entrada e avaliar quais são os resultados para que possam apresentar contribuições robustas na audiência pública. É claro que na modificação desses dados, a gente teria que ter um embasamento de por que utilizaria um dado diferente daquele que foi proposto lá. Depois a gente tem uma aba, que é uma aba com dados fixos. São dados de irradiação, de tarifas, valores que são utilizados para fazer as contas que vêm a seguir. Depois a gente tem uma aba de payback. Então esse payback aqui é calculado nessa aba, que não é a terceira aba da planilha. E aí na sequência, já tendo calculado o payback, de acordo com cada uma das alternativas para geração distribuída, a gente consegue então calcular as projeções. E aí calculadas as projeções, a gente consegue calcular os impactos. E aí tem uma aba para cada uma das alternativas. Na planilha sem macro, a gente só calculou a alternativa 0 e 1. Na com macro, a gente tem evidentemente todas as alternativas. Então agora vamos passar em cada uma dessas abas aqui da planilha de microgeração local sem macro. A primeira é a de dados e resultados. E aqui estão os dados que a gente colocou lá para análise de vocês. O primeiro é o daqui da distribuidora. E aí aqui está selecionado o Brasil, que é um dos dados fixos que está lá, que é basicamente uma média ponderada dos dados de todas as regiões do país. E aí as contas, os cálculos foram todos feitos considerando o Brasil. É possível ir lá e trocar para cada uma das distribuidoras, mas as contas foram feitas todas considerando o Brasil. E depois a gente proporcionaliza para cada área de concessão por simplicidade. Depois a gente tem um conjunto de dados que são relativos à geração distribuída, ao sistema de geração. Que são custos, como é que a gente calcula a energia gerada, esse tipo de coisa. Na sequência, a gente tem dados que são utilizados para cálculo das projeções, que são daquele modelo de BESS que a EPE utilizou e que a gente comentou aqui no slide anterior. E os outros dados são dados que a gente utiliza, então, para o cálculo dos impactos. Uma vez vistos esses dados, a gente passa a ver como é que são. Só quem quiser dar uma olhadinha melhor, esses dados são todos explicados na tabela 6 lá do relatório de AIR que está lá na internet. Além desses dados, essa primeira aba tem também aqui já os resultados de cara, de maneira que se você quiser alterar qualquer um desses valores aqui, você já consegue ver qual é o resultado dessa alteração no resultado final. Para a planilha sem macro, a gente tem só alternativa 0 e alternativa 1, mas para a planilha com macro, a gente tem todas as alternativas, evidentemente. E aí, um ponto importante que a gente queria esclarecer aqui é como interpretar esses resultados. O que a gente tem apresentado aqui? Já já a gente vai explicar como é que a gente calculou, mas agora vamos ver como é que a gente interpreta isso. Aqui a gente tem, por exemplo, para a alternativa 0, qual que seria o VPL do setor? Se eu mudar de alternativa, é claro que hoje vale a 0. Então, se eu mudar em 2025 para 0, isso significa manter a alternativa 0 durante todo o período de análise, e o período até 2035. Para a alternativa 0, então, se eu mantivesse ela durante todo o período, teria um prejuízo para os demais consumidores e para as distribuidoras. Então, seria um impacto negativo para os demais consumidores, que podia ser traduzido em aumento tarifário, da ordem de 4,7 bilhões de reais. Mas teria bastante geração distribuída. A gente chegaria em 3 milhões de unidades consumidoras com GD em 2035. Aqui tem um errinho de apresentação, não é em reais, não. Aqui a quantidade de unidades consumidoras é em números, não em reais. Então, a gente teria 3 milhões de unidades consumidoras, que totalizariam 23 gigawatts de potência instalada em 2035. Se a gente mudasse para a alternativa 1, a gente já passaria a ter um valor positivo do ponto de vista dos demais consumidores. Então, a geração distribuída já seria benefício para todo mundo. Isso mudando para a alternativa 1 em 2025. Mas aí, nesse caso, a gente teria um pouco menos de geração distribuída, mas ainda assim teríamos 2 milhões de unidades consumidoras com geração própria, totalizando mais de 17 gigawatts. E aí, um ponto importante que a gente queria ressaltar é, na hora que a gente faz a simulação, a gente colocou o ano de mudança aqui em 2025. Isso implica que, então, até 2025, a gente manteria zero e no ano de 2025, nessa linha aqui, a gente teria mudado para a alternativa 1. Na linha de baixo, a gente teria mudado para a alternativa 2. E assim sucessivamente. Mas, como até o ano de 2025, a gente teria a mesma alternativa aplicada para todo mundo, a gente teria, então, uma potência instalada, lá em 2025, de 3,365 gigawatts. Então, aquele gatilho que está lá, na análise de impacto regulatório, de 3,365 gigawatts, veio daqui. Porque o que a gente propôs foi que, em vez de dizer que a regra mudaria em 2025, a gente propõe que a regra mude quando for atingido um gatilho de potência. Isso por quê? Porque isso daqui é uma previsão, esse 3,365. Ele pode acontecer antes de 2025, mas pode acontecer depois também. Bem, como o impacto tem a ver com a potência realmente instalada, se a gente coloca o gatilho em termos de potência e não de ano, a gente consegue diminuir a imprecisão dessa previsão. E, além disso, a gente consegue proporcionalizar por distribuidora. Em uma distribuidora, isso pode acontecer antes de 2025 e em outra pode acontecer depois. Então, esses são os resultados que a gente queria apresentar. A tabela de dados fixos, que é essa segunda planilha, basicamente apresenta uma série de dados que estão lá para vocês poderem analisar e questionar se achar que tem algum dado lá que está errado. E, no finalzinho, tem os dados do Brasil, que são nada mais do que uma média ponderada dos dados de todas as outras distribuidoras. Claro que média ponderada com relação à tarifa e esse tipo de coisa, com relação ao número de unidades consumidoras, por exemplo, é simplesmente a soma. Depois, então, a gente calcula o payback. Esse payback é calculado nessa planilha que, basicamente, pega os dados aqui, lá dos dados de entrada e estima os benefícios que a geração distribuída traria de acordo com cada uma das alternativas. A economia que o consumidor vai ter, que ele deixa de pagar de energia elétrica, ou seja, deixa de pagar para a distribuidora, e a economia que ele vai ter com imposto que ele eventualmente deixa de pagar. E aqui a gente fez questão de colocar separadamente o valor da tarifa que é utilizado para cada um, tanto para a distribuidora quanto para impostos, de maneira que a sociedade, se quiser, possa avaliar eventuais políticas públicas que modifiquem a aplicação de ICMS, por exemplo, avaliar o impacto delas no resultado final. E aí basta vir aqui e modificar esse valor de tarifa. Então, a gente calcula aqui as economias e aqui embaixo a gente calcula os custos. O custo de instalação, de troca do inversor, e, por exemplo, o custo de pagamento do custo de disponibilidade, que é um custo que o consumidor que instala a geração distribuída pode ter que pagar ao longo do tempo. Calculando esses custos e benefícios, a gente teria aqui, então, um fluxo de caixa acumulado, e aí, quando esse fluxo de caixa deixa de ser negativo e vira positivo, a gente tem, então, o tempo de retorno do investimento. E a gente faz isso, então, para todas as alternativas, de acordo com o ano que o consumidor decide por instalar. Porque se ele instalar em 2018, por exemplo, o custo em real por quilowatt seria 5.500. Mas se ele instalar em 2019, que já vai ter tido uma redução de custo por causa da consolidação do mercado, esse custo já vai ser menor, e aqui a gente considera toda essa redução com base em dados que a gente pegou lá na planilha anterior. Bom, calculado o payback, a gente calcula as projeções. E aí as projeções seguem aquele modelo, que é o modelo de BESS. Só que a gente não calcula essas projeções para o período em 2012 e 2017, porque para esse período a gente já sabe, efetivamente, quanto de geração distribuída que a gente tinha. Então, aqui, nos valores de geração que a gente tinha, de 2012 a 2017, para a alternativa 0, para 1, para qualquer alternativa, a gente coloca os valores que efetivamente foram verificados. E aí, de 18 para frente, a gente calcula essas projeções. E aí, de 18 para frente, então, essas projeções aqui, que estão nessa linha aqui de baixo, na linha 26, são calculados com base no modelo de BESS, que é basicamente a multiplicação entre dois fatores, esse M e essa função aqui F. Esse M, que é o que tem a ver com o payback, é calculado na linha anterior, e essa função aqui, que leva em consideração todas essas variáveis que estão lá na planilha de dados e resultados, é calculada nessa linha aqui. Bom, então, a gente já calculou o payback, e já calculou, com base nesse payback, qual é a projeção. Calculada a projeção, a gente pode, então, calcular os impactos. Então, a gente pega das planilhas anteriores, o payback e a projeção, e, com base nisso, calcula a energia que essa geração distribuída vai gerar em cada ano. E essa energia, a gente consegue dividir ela, dependendo do ano de entrada da geração. Então, se for antes de mudança da norma, ou depois da mudança da norma, que ela vai ser valorada de uma forma diferente, dependendo da alternativa que a gente considera, a gente coloca de maneira separada cada uma dessas energias aqui, nessas linhas seguintes. E aí, com base na energia gerada em cada ano, a gente calcula os impactos. Calculados esses impactos, a gente soma todo mundo e calcula o VPL. Nesse VPL, não entram valores relacionados à redução de emissão de CO2, geração de empregos, que são externalidades. Só entram esses impactos técnicos e monetarizados. Certo? Para esse caso da geração local, a gente apresentou aqui os resultados e a escolha da alternativa 1, que a gente acabou de comentar. O que a gente queria só mostrar para finalizar essa parte da apresentação da geração local, é o que a gente espera que vocês façam com esses valores aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem qual seria o resultado, que é esse que a gente mostrou, considerando o custo do inversor, o custo do sistema de R$ 5.500,00 por kW. Se, por exemplo, esse custo não fosse de R$ 5.500,00, fosse de R$ 6.500,00, é só ir lá, trocar o custo, e ver qual é a alternativa que dá positiva aqui. A primeira alternativa que dá positiva continuaria sendo A1 do mesmo jeito. Mas é claro que, nesse caso, se o custo for maior do que o que a gente previu, em 2025 a gente teria menos do que os 3.365 gigawatts. Então, talvez, se fosse para mudar em 2025, a gente teria um gatilho menor se o custo fosse menor. Um outro ponto a se avaliar, por exemplo, seria esse percentual de simultaneidade entre consumo e geração. E aqui eu já adianto que esse percentual é bastante sensível. Então, aqui, considerando quase 40, que foi o que a gente encontrou com base na literatura, dá a alternativa A1. Mas, se esse valor fosse, por exemplo, a metade, fosse em torno de 20%, todas essas alternativas aqui já ficariam negativas. Então, a gente teria que mudar em 2025 para a alternativa 3, para a geração distribuída. Então, esse é um dos valores que a gente precisa tomar bastante cuidado e fazer uma análise de sensibilidade. Certo? Agora, eu passo para a Lívia, que vai mostrar como são feitos os cálculos e como a gente interpreta os resultados para a geração remota e como a gente avaliar a macro. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade aqui à apresentação do Daniel. A ideia é mostrar um pouco aqui de como é que funcionam as planilhas com macro. A gente tem duas planilhas, uma para GD local e outra para GD remota. A imagem que vocês estão vendo aí é da mini geração remota, mas elas são bem similares. Eu vou apresentar aqui a da remota, mas muita coisa que se aplica à planilha da GD local. Por que a gente optou fazer por macro? Porque a macro nos permitiu o maior número de simulações, variar mais os dados de entrada, ver a sensibilidade dos resultados em relação a esses dados de entrada, coisa que a gente não conseguiu fazer apenas com as células do Excel. Então, a gente optou por fazer por macro, mas a gente apresenta a metodologia de uma forma mais simples na planilha que o Daniel acabou de explicar. Para executar a macro, uma vez atualizados os dados de entrada, nessa tela tem tantos dados de entrada, na aba dados e resultados, eu tenho tantos dados de entrada quanto a tabela de resultados. Para atualizar os resultados, basta eu clicar aqui nesse botãozinho calcular. Isso aí vai chamar a macro e vai executar toda a rotina que a gente desenvolveu na macro do Excel. Eu vou passar aqui rapidamente para mostrar como é que está estruturada essa macro. Quando você, então, clica ali no botão calcular, ele vai chamar uma subrotina que chama atualizar simulação, que vai atualizar aqui os dados conforme a entrada que vocês colocaram ali, os dados de entrada. Essa subrotina, ela vai chamar outra subrotina, que chama calque principal. Essa subrotina calque principal, ela tem todo o cerne da metodologia. Vocês vão conseguir enxergar toda a metodologia que o Daniel acabou de explicar nessa subrotina. Por quê? Porque ela tem um loopzinho ali interno que ela percorre todos os anos de simulação, desde 2018 a 2035, que é a nossa janela de análise. E para cada um desses anos, ela chama uma função que é calque payback, que vai calcular o payback. E o payback, por sua vez, vai ser entrada de uma outra função que é calque projeção ano, que vai calcular a projeção da GD ano a ano, a depender do payback que foi calculado para aquele ano. Isso porque o payback, ele varia ano a ano. Os custos dos equipamentos variam e outras variáveis também se alteram. Então, isso é calculado de 2018 a 2035. Uma vez, então, afindado esse loop, é chamada uma outra função, ainda dentro dessa subrotina calque principal, que vai calcular os custos, os benefícios e o VPL do ponto de vista dos demais usuários da rede de distribuição e da distribuidora, que a gente chamou aqui de calque VPL setor. Certo? Só para ver um pouquinho aqui a cara dos scripts, a gente não vai entrar aqui no detalhe, essa não é a ideia. mas só para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que funciona. Essa aqui é a subrotina atualizar simulação, que atualiza aqui alguns dados de entrada, considera-se tem ou não a tarifa binômio, é aqui que ela faz essa alocação de algumas variáveis. Em seguida, a gente tem a subrotina calque principal, que ela é chamada dentro da subrotina atualizar simulação. e aqui que a gente verifica aquele loop que eu havia mencionado, que considera o ano compra, que na verdade é o ano de instalação da GD, desde o ano de início até o ano fim, que é de 2018 até 2035. E ela vai chamar, essa subrotina chama na sequência a função que calcula o payback e em seguida a função que vai calcular a projeção para cada um desses anos. Essa daqui então é a função payback, que é chamada naquela subrotina, e aí a gente constrói então todo o fluxo de caixa do ponto de vista de quem instala a GD, e por meio desse fluxo de caixa a gente consegue extrair o tempo de retorno daquele investimento, no caso o payback, e esse payback então vai ser a entrada da outra função que calcula a projeção para aquele ano. E por fim então, a função que calcula o VPL do setor, que calcula os custos, os benefícios, que o Daniel havia mencionado. E aqui a gente gostaria de pontuar uma particularidade da planilha que simula a minigeração remota, que a gente tem dois gatilhos. A gente sugeriu ali na nossa proposta, um gatilho, o primeiro gatilho acontecendo em 2022, e um segundo gatilho acontecendo em 2025. Essa potência aqui do ano gatilho que aparece na planilha de resultados, é na verdade a potência que a gente espera ter no segundo gatilho, que é em 2025. Isso a gente optou por definir o gatilho, o Daniel já havia mencionado. A gente optou por definir o gatilho em potência, e não por data, porque as nossas previsões podem não se concretizar. Então, é preciso ter em vista que elas podem não se concretizar e que o impacto vem dessa potência instalada, da energia gerada pela totalidade dos sistemas, nós optamos por definir esse gatilho em potência. Se vocês quiserem, então, calcular o gatilho, a potência instalada no momento do primeiro gatilho, que se daria em 2022, basta colocar nesses dois campos, tanto no gatilho, no primeiro gatilho, quanto no segundo gatilho, em termos de data, colocar a data de 2022. E aí vocês vão ter ali naquela planilha de resultados, naquela tabela de resultados, a potência que a gente espera ter no final de 2021, na verdade, que seria a potência do primeiro gatilho. E aqui são os resultados que a gente já disponibilizou para vocês, na AP. A proposta da ANEL para essa primeira fase. Na nossa proposta, então, a gente sugere que seja mantida a alternativa zero até que fosse atingido o gatilho, a potência instalada de 3,36 gigawatts. Quando, então, seria aplicada a alternativa 1? Isso para a GD local. Para a GD remota, inicialmente, a gente tinha sugerido, tinha como proposta aplicar a alternativa 3 já no ano de 2020, quando da vigência da norma. Mas a gente verificou pelas nossas projeções que isso, de certa forma, estagnaria o mercado por algum tempo e depois ele voltaria a crescer quando os custos dos sistemas abaixassem um pouco. Então, nós fizemos uma proposta com uma certa regra de transição, em que fosse mantida a alternativa zero até o final de 2021, na verdade, até quando atingido o gatilho de 1,25 gigawatts, quando, então, seria aplicada a alternativa 1? E, em seguida, depois de um segundo gatilho, quando atingida a potência instalada nacional de 2,13 gigawatts, proporcionalizado por mercado, pelo mercado de cada distribuidor. Então, isso poderia acontecer antes ou depois a depender da distribuidora, quando, então, seria aplicada a alternativa 3, por fim. Certo? Então, a gente teria aí uma regra de transição no caso da GD remota. Aqui, a gente gostaria de apontar um erro que nós encontramos na macro depois de disponibilizar as planilhas para vocês no link da AP. Esse erro, na verdade, ele foi encontrado na função calcvplsetor e ele consistiu do seguinte ponto. Nós declaramos uma variável utilizando o underline e aí está a linha, a coluna onde está essa variável, o código. Mas, na hora de chamar essa variável, nós esquecemos de colocar o underline. Essa variável, na verdade, é a diferença entre a TURG de carga no nível de tensão A4 e a TURG de G. É, basicamente, o que o gerador, o consumidor com minigeração paga mais de encargo de uso da rede quando comparado com o gerador que não participa da 482. Isso, obviamente, vai alterar os resultados. A gente ainda não avaliou o impacto desse erro. Ao corrigir esse erro nos nossos resultados, não avaliamos profundamente. Mas isso será, obviamente, corrigido e na volta da AP, quando a gente for lançar a segunda versão da IR, isso será observado e corrigido. E o que a gente sugere é que vocês olhem com muito cuidado, tanto a planilha quanto a macro, o código, o script. Porque esse é o momento, de fato, de apontar os erros. A AP serve justamente para isso. Então, se vocês, enfim, descobrirem outro erro aqui, além desse, tem outros que a gente já verificou, mas erros que não impactam o resultado, por favor, vocês levem isso nas suas contribuições. Está certo? Bom, pessoal, muito obrigada aí pela atenção de todos. Nós vamos agora guardar as dúvidas de vocês e vamos manusear as planilhas para ver se a gente mostra para vocês como é que funciona um pouco a entrada de dados e a análise dos resultados. Ok? Olá, pessoal. Obrigada pela audiência de todos. Nós estamos acompanhando as perguntas via o Facebook e via o YouTube. Davi, qual será a nossa primeira pergunta? Boa tarde. Acho que o Daniel e a Alívia podem responder a pergunta. A pergunta feita por Caio Souza, através do YouTube. Ele pergunta, nessa proposta, as unidades de geração distribuída que entrarem em funcionamento antes da norma vão manter as condições atuais em todo o seu período de funcionamento ou vão ser regidos pela nova regra? Está tendo a discussão. O pessoal quer saber quanto tempo mantém a regra de quem entrou antes do gatilho, quem entrar hoje, e quem entrar depois do gatilho. Muito obrigado pela pergunta. Enquanto a gente mostra a pergunta, eu queria mostrar a pergunta já aproveitando a planilha, porque daí a gente ensina vocês a simularem qualquer alteração nesses tempos na planilha que está disponível. Então, essa planilha que está aí na tela de vocês é a planilha da mini geração remota. O que a gente levou em consideração na hora de fazer os cálculos? A gente levou em consideração que para as unidades consumidoras que se conectassem à rede até o final desse ano de 2019, em que a agência ainda não se manifestou de como seria a nova regra, para essas unidades, os cálculos consideram que se manteria a alternativa hoje vigente, a alternativa zero, por 25 anos a partir da data de conexão de cada uma das unidades. Então, a gente fez todos os cálculos considerando que se mantém a regra para quem entrar até o final deste ano, por 25 anos, a partir da data de conexão de cada unidade. Para quem entrar entre o início da nova regra, que seria no início de 2020, e a entrada do gatilho, a gente previu que haveria uma garantia de manutenção da alternativa vigente. no momento em que ele entrar, ou seja, da alternativa zero, por 10 anos. E essa previsão está aqui na planilha, no caso da remota, na célula G3. Aqui, então, está considerando que se o tempo de manutenção da alternativa for de 10 anos, o resultado dá esse. E a gente pode alterar esse tempo aqui do jeito que quiser na hora de fazer os cálculos. Então, para quem entrar no período entre 2020 e o início de vigência da nova alternativa, ou seja, o acionamento do gatilho, a gente considerou nos cálculos um período de 10 anos a partir da data de conexão. É claro que esse ponto está aberto à discussão, foi um dos pontos que o diretor relator tocou, abordou no voto dele. E aí, talvez, de maneira a deixar isso um pouco mais simples, uma alternativa que poderia ser analisada, calculada e sugerida, inclusive, na audiência pública, é de se considerar um valor único para todo mundo e um valor fixo, talvez que não dependesse de quando entrou, mas talvez um ano, tantos anos a partir da data de entrada em vigor da nova resolução ou algo nesse sentido. Então, a agência está aberta a receber contribuições para fazer avaliações com outros valores que não sejam 25 e 10 e também para fazer avaliações considerando uma ótica um pouco diferente, que não dependa de quando o consumidor com geração distribuída se conectou à rede, mas que seja um valor fixo para todo mundo em nome da simplicidade. Daniel, vê se você consegue ampliar um pouquinho a tela ou o pessoal está pedindo para enxergar melhor aqui? Melhorou? Pessoal, melhorou a visualização da tela? Acho que pode aumentar um pouquinho mais, Daniel, se puder. É, melhorou. Pessoal, está falando com melhorou. A próxima pergunta foi da Roberta, e ela questionou sobre o que nós chamamos de externalidades, Daniel. Ela perguntou se foram considerados os benefícios ambientais. Roberta? Sim, Roberta. Roberta, nós, na verdade, nós não consideramos essas externalidades no cálculo do VPL, até porque não é a nossa seara, mas no momento que a gente tinha aqui, por exemplo, no caso da remota, três alternativas que pareciam, que estavam bem próximas em termos de VPL, nós utilizamos as externalidades como um desempate. Até porque, sendo externalidades positivas, a gente entendeu que elas deveriam ser consideradas. Mas a gente não monetizou nenhuma dessas externalidades, a gente apenas quantificou, elas dependem da potência instalada, da energia gerada. O Daniel quer complementar aqui. Mas só deixar claro que a agência está aberta para que, se a sociedade tiver métodos consolidados que permitam que a gente considere os impactos monetizados de redução de emissão de CO2 e de geração de empregos e essas outras externalidades, a gente pede que esses métodos sejam apresentados para a gente para que a gente possa avaliar se a gente consegue considerar esses valores no resultado final. Existe hoje uma discussão muito grande com relação a esses métodos, existem vários métodos diferentes, a gente precisaria que a sociedade contribuísse com métodos consolidados e confiáveis para que a gente pudesse avaliar se a gente conseguiria considerar esses métodos no cálculo do BPL. Daniel e Lívia, outra pergunta que chegou pelo YouTube, Rafael Citelli Crivellaro pergunta qual foi a inflação da energia considerada no cálculo. Esse é uma das variáveis que pode ser considerada aqui facilmente na planilha. Então, só para mostrar para vocês, se vocês vierem aqui na planilha na linha C10, tem um campo que é de aumento real da tarifa de energia elétrica. A gente considerou zero, a gente considerou que não haveria um aumento acima da inflação da tarifa de energia elétrica. Se vocês tiverem estimativas confiáveis que a gente possa utilizar para modificar esse parâmetro aqui, fiquem à vontade para apresentar e aí também a gente sugere que vocês façam os cálculos considerando isso e já avaliem os resultados finais na hora de apresentar contribuições para a gente. A planilha está aqui justamente para isso, para que vocês possam questionar essas premissas e avaliar qual seria o impacto da modificação de alguma dessas premissas no resultado final. Daniel e Lívia, uma pergunta que a gente considera pertinente é que vocês abordem quais as variáveis que mais influenciam no resultado, que o modelo é mais sensível bom, uma das variáveis que a gente verificou aqui na nossa análise de sensibilidade que tem um grande impacto é a valoração da energia evitada, né, Daniel, que está aqui nesse campo, deixa eu, já vou localizar aqui a linha para vocês, 24, isso, do Excel aqui, a gente utilizou o CME, Daniel, aqui para a valoração da energia evitada, foi um, a gente teve participação aqui de outras áreas da ANEL, mas esse é um valor que de fato tem um grande impacto. E a outra questão, no caso da GD local, a simultaneidade, como vocês viram pelo resultado que o Daniel apresentou, também tem um grande impacto, se a gente considera uma simultaneidade de 40%, em torno de, ou uma simultaneidade de 20%, a gente vê que os resultados se alteram bastante, né, esses são, talvez, os principais pontos aí que a gente verificou que influenciam bem no resultado. Uma pergunta enviada pelo Matheus Cavalieri, via YouTube também, ele gostaria de saber como foram calculados os parâmetros Q e P da curva de penetração de GD. Nós fizemos, na verdade, um ajuste de curva, né, com o que tinha se concretizado no passado, a gente tinha, desde o ano de 2012 até o ano de 2017, os valores que de fato ocorreram, e a gente tinha uma estimativa aí do mercado potencial, com base em quem mora em residência, enfim, o mercado potencial adotante, né, da GD. Então, a gente fez um ajuste de curva e variamos os valores de P e Q aí, dentro de uma margem que são aceitáveis, né, eles têm uma margem de valores aceitável, e aí a gente variou esses valores até que a curva fosse melhor ajustada, então foi um ajuste de curva com o que de fato se concretizou no passado. Mais uma pergunta aqui, veio do Facebook, do Rogério Pereira. Ele questiona qual a simultaneidade de geração e carga que foi considerada na planilha. Nós consideramos um estudo que foi realizado em um projeto de P e D pela Unicamp e CPFL, na verdade, eles nos deram essa média de valores, foi até a CPFL que apresentou esse valor para a gente, porque é o dado que a gente tem de fato de medição aqui no Brasil. Mas também temos dados que a gente tem e outras referências de outros países que são valores mais ou menos em torno disso, 30%, 40%, 20%, a depender se é residencial, comercial, a depender do tipo de consumidor. Mas basicamente esse valor que a gente adotou aqui foi de uma contribuição da CPFL. José Maragon Lima pergunta pelo YouTube. Vocês definiram gatilho através da comparação dos VPLs, das alternativas sobre o conjunto de dados médios nacionais, que podem trazer sérias distorções na visão dele. A pergunta dele é por que vocês não utilizaram gatilhos regionais? Gente, só para esclarecer, o pessoal está perguntando aqui de onde vieram essas contribuições da distribuidora, porque os consumidores só estão opinando agora, só estão tomando conhecimento da audiência agora e não conheceram os passos anteriores pelos quais a discussão já passou. Então, se vocês puderem, antes de responder à pergunta que o Davi leu, só dar um rápido retrospecto de como é que foi a discussão toda até chegar a essa audiência pública, que eu acho importante também. Bem lembrado, Bianca, esse processo se iniciou no meio do ano passado por meio de uma consulta pública que a agência lançou, permitindo que toda a sociedade apresentasse contribuições e a gente recebeu uma série de contribuições, a gente tem mais de 600 páginas de contribuições, inclusive um dos anectos da nota técnica que é apresentada na audiência pública dessa audiência 001, um dos anexos contém o relatório com todas essas contribuições que foram recebidas na consulta pública realizada no meio do ano passado. Então, a gente recebeu contribuições das distribuidoras, mas recebemos também contribuições da academia, de universidades, recebemos contribuições de diversas associações do setor, de energia solar, de geração distribuída. Então, esse tema já começou a ser discutido no meio do ano passado e a gente aproveitou, evidentemente, levou em consideração as contribuições que a gente recebeu para chegar no resultado que é apresentado nessa audiência pública. E aí, acho que vale também a pena lembrar que essa audiência pública é uma primeira fase da audiência do processo de revisão da norma. nessa primeira fase a gente vai discutir o mérito, o que a gente pretende modificar e como que a gente deve modificar, que é essa análise de impacto regulatório que vocês estão tendo acesso. Depois vai ser aberta, e aí a previsão é para o fim desse semestre, uma segunda fase de audiência pública em que, depois de recebidas todas as contribuições que vocês vão mandar para a gente, nessa audiência a gente vai analisar essas contribuições e aí a agência vai decidir com relação ao mérito que rumo seguir e abrir uma nova audiência propondo uma minuta de texto para aprimoramento da norma. E aí essa nova audiência deve ser aberta até o meio desse ano. Nessa nova audiência, vocês vão ter também a possibilidade de contribuir com outras questões com relação a atendimento de prazos pelas distribuidoras, a sessão 3.7 lá do Prodiste, que trata do acesso, a pagamento de participação financeira. Esses outros aspectos também vão ser todos discutidos nessa segunda audiência pública que deve ser aberta no final desse primeiro semestre de 2019. Ainda no âmbito dessa primeira fase da audiência pública, a gente vai ter três sessões presenciais. Uma primeira, como o Matar mencionou no início da nossa conversa, uma primeira aqui em Brasília, no dia, se não me engano, 21 de fevereiro, uma segunda em São Paulo, no dia 14 de março e uma terceira em Fortaleza, no dia 11 de abril, se não me engano. Depois a gente confirma as datas, mas lá no site da ANEL também tem essas datas todas certinhas lá. Além de reuniões com conselhos de consumidores e órgãos representativos do setor. Então a gente pretende receber uma série de contribuições de agentes diferentes do setor para tentar achar um equilíbrio entre todos os agentes. Está bom? Daniel e Lívia, mais uma pergunta do YouTube. O Ricardo Marques, ele pergunta por que a apresentação ela foca somente na geração solar fotovoltaica. Os cálculos foram feitos considerando-se a fonte solar fotovoltaica porque ela é a fonte mais representativa dos sistemas que a gente tem hoje. Em termos de quantidade de sistemas, a fonte solar fotovoltaica representa mais de 99% dos sistemas instalados e cerca de 85% da potência instalada. Então, por ser a mais representativa e a que mais tem potencial de crescer, foi a que a gente utilizou com maior propriedade. Agora, a gente levou em consideração o impacto de ter outras fontes na realização dos cálculos. Então, naqueles cálculos que a Lívia acabou de mencionar, por exemplo, para a estimativa da projeção, a gente pegou para saber quais são os coeficientes de inovação e de imitação, aqueles coeficientes lá para estimar a evolução do mercado, a gente pegou os dados que foram efetivamente realizados. E os dados efetivamente realizados levavam em consideração, evidentemente, não só a fonte solar fotovoltaica, mas como todas as outras fontes. Está bom? Daniel e Lívia, outra pergunta, na verdade, várias perguntas nesse sentido, as pessoas perguntando, vou ler aqui a pergunta do Jó Wilson Costa via YouTube, se foi considerado os cálculos o custo de disponibilidade que já é pago pelos consumidores. Aproveito a oportunidade de perguntas, se foi considerado os cálculos a demanda contratada paga pelos mini geradores enquanto se conectam à rede? Quanto à demanda contratada, ela foi, sim, considerada. Na verdade, a gente considerou o que um consumidor com mini geração paga a mais do que um gerador que não participa da 482, então isso seria algo que ele pagaria a mais, então contabilizaria como um benefício para os demais consumidores e para a distribuidora, para os demais usuários da rede. E o caso do custo de disponibilidade, a gente também considera que em parte do tempo ele vai gerar um pouco a mais do que deveria, do que um sistema ótimo que gera até o limite do custo de disponibilidade, e um percentual do tempo ele vai acabar pagando esse custo de disponibilidade também. Esse percentual que a gente considerou do momento em que ele paga esse custo de disponibilidade é, ele está na linha 29, aqui, esse é o custo de disponibilidade, a gente considerou um sistema trifásico, vocês podem alterar isso também, para considerar um sistema que não seja trifásico, basta alterar o custo de disponibilidade aqui, e o percentual de ajuste de geração consumo, na verdade, é o percentual do tempo em que a geração não se ajustou de forma ótima ao ponto dele não ter que pagar o custo de disponibilidade, daquele custo de disponibilidade que ele pagar ser de fato um consumo que ele teve naquele mês. Mais uma pergunta pelo YouTube. O Leandro Dias questionou se também foi considerado o impacto da tarifa binômia. Sim, você pode considerar a entrada da tarifa binômia, aqui a gente tem uma variável na linha 38 dos dados de entrada, considera a entrada da tarifação binômia, 0 sim, 1 sim, 0 não, e o ano que ela vai entrar, que a gente colocou aqui até 2025. Então você pode simular com a entrada e sem a entrada. E a gente considerou nesse caso, para modelar essa tarifa binômia, o cenário 3 da AP que foi aberta, que a gente, não sei se alguém aqui pode lembrar o número da AP que foi aberta para discutir a tarifa binômia. salvo engano é a 59 de 2018. Perfeito. A gente considerou o cenário 3 para modelar essa tarifa binômia. Mais uma pergunta sobre a planilha. Se foram considerados nos cálculos isenções de tributos? Sim, foram considerados. Nós consideramos que aplica-se o convênio 16. Não consideramos particularidades da aplicação desse convênio a depender do Estado. Então a gente considerou que a maioria dos Estados adota, mas isso foi considerado sim. as pessoas estão perguntando aqui via Facebook e via YouTube com quem ficam os ganhos da implantação de geração distribuída. Se a distribuidora que arca com esses ganhos que acaba ficando para ela, como é que são contabilizados esses ganhos? A geração distribuída traz alguns benefícios positivos, como por exemplo redução de perdas, que num primeiro momento podem ser encarados como um benefício para a distribuidora, mas que depois são incorporados à tarifa de todos os demais consumidores. E daí ficaria como um benefício para todos os demais consumidores. A mesma coisa acontece com relação ao impacto dessa geração distribuída como perda de mercado da distribuidora. Num primeiro momento essa perda fica para a distribuidora, não é repassada para os demais consumidores, mas num segundo momento essa perda é sim, ou pode ser sim, repassada para os demais consumidores na forma de um aumento tarifário. Então, esses benefícios da geração distribuída são, no fim das contas, no longo prazo, absorvidos pelos demais consumidores na forma de uma redução tarifária se essa redução, se esses benefícios forem maiores do que os custos que eles trazem. O Bruno, pelo YouTube, ele questionou se foi considerado os benefícios da geração, no caso fotovoltaica, em horário de pico. E como foi precificado esse benefício? Sim, um dos benefícios que é considerado lá na linha 27, eu estou tentando aqui mostrar para a gentileza, na linha 27, é esse de capacidade evitada. Basicamente, esse benefício que está sendo considerado aqui seria o efeito que essa geração pode ter num momento de pico do sistema elétrico como um todo, não no momento de pico das distribuidoras, porque, em muitos casos, em muitos alimentadores das distribuidoras, o pico acontece à noite. Mas o pico do sistema como um todo tem acontecido de dia, num horário, um dia com bastante calor, portanto, fazendo muito sol e aí essa energia solar pode gerar bastante energia, em épocas de, no começo do ano, janeiro, fevereiro, se não me engano, ontem foi o maior pico da história, ontem à tarde, por volta de três horas da tarde. E aí, esse benefício é considerado nessa linha aí, nessa linha 27, esse benefício de redução da capacidade evitada, que é a geração distribuída solar, a gente assume que essa geração solar fotovoltaica pode fazer com que o pico do sistema seja um pouquinho menor do que o que ele seria se não tivesse essa geração solar gerando no momento de pico. Então, a gente considera sim esse benefício. Pergunta do Luiz Natel, pelo YouTube. Quem não utiliza as energias renováveis, acredito que ele quis dizer que quem não instalou micro e mini geração, se ele pagará mais do que os que utilizam? A proposta da ANEL, a tentativa de escolha de um cenário de mais equilíbrio, é justamente para evitar que os consumidores que não geram sua própria energia tenham que pagar ou tenham um aumento tarifário para compensar aqueles consumidores que decidiram por gerar sua própria energia e injetar na rede e usar a rede como uma bateria. Então, todo esse trabalho que a ANEL está fazendo é no sentido de tentar fazer com que a geração distribuída seja mais sustentável e não impacte negativamente nos demais consumidores. Desculpa, Davi, você tinha lido uma pergunta do José Marangon no momento que a gente acabou não respondendo por causa das considerações com relação à consulta pública que tinha sido aberta. se não me engano a pergunta era sobre as distorções que a gente encorreria em ter utilizado o valor do Brasil como um todo como parâmetro e não para cada distribuidora separadamente. De fato, a gente é ciente de que pode haver distorções nesse sentido e é por isso mesmo que a gente disponibilizou a planilha com a possibilidade de se fazer os cálculos para qualquer área de concessão para se avaliar essas distorções e aí basta a gente considerar aqui no lugar do Brasil qualquer uma das distribuidoras que aparecem aqui. Agora, é importante levar em consideração que a gente na hora de implementar qualquer regulação a gente precisa considerar a simplicidade do modelo adotado e tentar fazer algo que seja implementável. Então, se a gente tentasse fazer isso para cada distribuidora por mais que talvez a gente incorresse em menos riscos dessa natureza a gente teria um modelo um pouco mais muito mais complexo de implementação por isso que a gente optou fazer uma regra para o Brasil como um todo com um gatilho que é determinado em termos de potência e que possa ser proporcionalizado para cada distribuidora com base no mercado daquela distribuidora. Então, essa é a proposta mas a planilha está aí para que a sociedade possa nos ajudar a avaliar todos esses impactos e eventuais distorções que possam acontecer em cada área de concessão. Daniel, não sei se você vai recordar, o Ícaro Garcia está questionando qual percentual em relação à matriz elétrica brasileira dos gatilhos. Ícaro, a gente precisa avaliar, comparar com a matriz elétrica brasileira, a gente tem que identificar esses números. até agora. Pode encerrar, não é? Boa tarde a todos. Agradecemos, então, a parceria de vocês e a audiência no dia de hoje. Agradecemos a todas as manifestações, pedimos desculpas àqueles que nós não respondemos diretamente e recomendamos que todos participem da audiência pública 1 de 2019. Todas as informações estão no portal da ANEL, também foram divulgadas ao longo da transmissão. Quem ainda não pôde assistir, por favor, assista ao vídeo o ANEL Explica, que está disponível no nosso YouTube, também está disponível no Facebook. Então, aqueles que não têm algumas das informações ainda, as informações básicas estão no vídeo e as mais detalhadas estão na página da audiência pública no portal da ANEL, que é www.anel.gov.br barra audiências sem o circunflexo, tracinho, públicas também sem o acento. Tá bom? A audiência pública terá três reuniões presenciais do dia 21 de fevereiro às 14h30, aqui em Brasília, no auditório da ANEL, no dia 14 de março, às 14h30 também, em São Paulo, em local a definir, e no dia 11 de abril, em Fortaleza, com local e horário a definir. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos, desejamos uma boa tarde. Obrigada. 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 E aí